Bem gente, vamos começar então a falar um pouco sobre os olhos de mangá e de anime. Bem, hoje, no período que a gente está vivendo, são olhos geralmente grandes, com muito efeito de luz, muito efeito visual, tá certo? Então, é uma riqueza de detalhes muito grande. Mas no processo que a gente vai começar a fazer aqui, a gente vai começar com os olhos mais simples. E a partir daí, a gente vai, aumentando um pouco a dificuldade, para até que um tempo a gente começar a criar e a produzir os desenhos de personagens, tá certo? Então, a gente vai começar pelo básico, para depois a gente partir para o avançado. Bem, o elemento que acompanha os olhos são a pápula superior, a inferior, a pupila, a íris, o efeito de luz, os cílios e essa dobra na parte superior do olho, tá certo? Bem, vamos fazer o passo a passo aqui, tá certo? Vamos começar a fazer de um olho. Na próxima aula, eu vou estar trazendo como fazer os dois olhos iguais e entre outras posições, tá certo, gente? Pronto. A gente vai começar a fazer com alguns movimentos ensaiados, que seriam Parte superior A parte inferior Esse traço do lado Presta atenção para não encostar um traço no outro, que geralmente não encostam Esse semicírculo aqui Que é a nossa córnea A parte da Essa aqui Um ponto de luz Fazer esse ponto de luz maior A pupila E Um ponto de luz na parte interna Tá certo? Esse aqui é o básico para a gente começar a produzir Depois Esse tracinho na parte de cima Para dar esse arredo e dobra Essa parte interna A gente usa um preto mais escuro No caso, eu estou usando aqui um grafite 09 Mas caso você tiver o lápis É bom você ter pelo menos duas tonalidades Para conseguir fazer esses efeitos, tá certo? É Produzir as laterais Para poder Dar um efeito de sombra E destacar o ponto de luz Na parte superior aqui E Agora eu vou utilizar lá O grafite 05 Ou um lápis mais claro Fazer O efeito aqui de dentro Tá certo? Nesse caso aqui Se vocês forem fazer Ele Pigmentado Esse é o processo Se você for fazer No estilo mangá Então não precisa Tanta riqueza de detalhes Você pode fazer uma rachura Ou um pontilismo Tá certo? Eu vou passar aqui mais uma camada De De grafite Para poder conseguir destacar Essa base aqui de dentro Logo após Vou com O grafite novamente Só para dar um destaque na linha Gente Não se preocupe Tanto agora Com estética Tá certo? Se vocês Estiverem Aprendendo agora Não se preocupe Tanto com estética Se preocupe Com processo Tá certo? Faça o passo a passo Se ficar torto Não tem problema Se ficar Diferente Do que eu estou fazendo Não tem problema nenhum O importante É o processo A medida que você For treinando Você vai evoluindo Aí com essa evolução Você vai melhorar O traço de vocês E vai ficar Com um efeito Magnífico Tá certo? Pronto Destacamos A parte superior Aqui Ah, e uma dica Quando você Fazer os cílios Se concentre Na parte da pupila Para fazer Tipo uma divisão Geralmente A parte daqui É mais lisa E você consegue Fazer Os cílios Aqui Bem Uma dica Que eu vou dar a vocês Quando você Fazer os cílios Vai ao movimento De ida Parou Volta Para a base E vai Em contra Porque O interessante É ficar com Essa pontinha Aqui Porque se você For E voltar Ela fica Mais arredondada Então Esteticamente Não fica Com efeito Tão legal Tá certo gente? Então você faz Da base Para a ponta Base Ponta Base Ponta Igualmente Aqui Tá certo? Algumas pessoas Gostam de botar Uns cílios Nesse encontro Dessas duas partes E outro aqui embaixo E agora Vai depender Do personagem Que você esteja Fazendo Ou do jeito Que você estiver Criando Na parte Inferior Você pode fazer O traço Fazer um destaque Maior no traço É mais presente Em desenhos Mais antigos Geralmente Da década De 80 A 90 Até No ano 2000 Ainda tinha Esse traço Hoje Estão Fazendo Apenas Um ponto Que eu fiz aqui E Dá uma puxadinha Para fazer a ponta Também Questão de estética Então fica A critério De cada um Tá certo gente? Pronto Feito isso aqui Só vou Dar uma destacada Aqui Para a gente passar Para a próxima Explicação Mesmo processo Agora Basicamente A gente vai ter Dois tipos de olhos Um olho Mais quadrado E um olho Mais redondo A partir daí Vai ser As junções Desses traços Ou algumas variações Agora O olho Mais quadrado Geralmente É feito Para Personagem Masculino Ou que tem Uma personalidade Um pouco mais Agressiva Tá certo? Geralmente Também Utilizando Para vilões Aqueles personagens Que são Mais Radicais Que tem Uma personalidade Mais forte Entendeu? E O olho Mais arredondado Personagens Femininos Ou Que tenha Um ar mais De inocência Que seja Mais fofo Seja Mais tranquilo Entendeu? Então Sempre Façam De acordo Com o personagem Que você estiver Criando Ou Que você estiver Analisando Tá certo? Então Brinque Bastante Mude As variações Sempre Busque Inovação E a partir Daí Você vai Conseguir Produzir Desenhos Magníficos Tá gente? Eu vou Estar Produzindo A postila Alguns Exercícios Deixe Vai estar No meu Instagram E em Algumas Outras redes Sociais E Desde já Muito Obrigado A todos Se inscreva No nosso Canal Participe Das nossas Aulas E deixe O comentário Do que Vocês Estão Achando Aqui Tá certo? Muito obrigado Gente Até A próxima Tchau 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 Tchau